Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Davi no Japão, direto do hospital. Ah, cabelão bonito, hein? Davi ficou parecendo quem? Alguém lembra a semelhança aí? Olha quem nasceu. Quantos dias de vida, mamãe? Três. Três diazinhos, olha lá, mamãe. E aí, conta como tá sendo a experiência aí, terceiro bebê. Fábio, normal. Normal, né? Normal, né? Quem tem dois, tem três. É muito preguiçoso. Difícil pra nascer, né, amor? É. Não, não tem que não. Deu trabalho, sim. Quatro quinhentos. Bem pesado. Minha esposa tava no quarto particular e ela falou assim, ó, queria ir lá pro outro, que é mais da hora. Aqui, né, amor? É da horinha, né? Mentira. Não, não liga. Cara, lá era gostoso. Aqui não é ruim, mas parece que é um pouco mais apertado, né? E eu tinha uma impressão diferente, tá vendo? Separado, tem mais três pessoas aqui. Aqui fica um total de quatro nesse quarto. No outro ela ficava sozinha, né? E aí, olha aí. Bebezinho. Aqui seria tipo um quarto público. Compartilhado. Né, um quarto compartilhado, porque público não tem. Televisão ali atrás. Geladeira. Tem que pagar. Tem que pagar. Sim, não é de graça. Televisão não é de graça. Vai lá e... Você pega lá no... Pega na maquininha o cartão. Compra um cartão na maquininha, porque pegar é de graça. Compra um cartão na maquininha. Aí você usa. Pra assistir a televisão. Pra assistir a televisão. Pra assistir a televisão, usar a geladeira. Quando for embora, se tiver troco, eles devolvem. Ah, devolvem? Devolvem. Que legal. Bacana, então, ó. Quer assistir televisão? Quer usar a geladeira? Tem que pagar mais. Olha lá, ó. Como que o bebê fica? Eu não vou dar detalhe. Ele fica naquilo ali. Existem alguns itens de segurança. No bebê também tem um negócio de segurança. A gente não vai mostrar. Pra evitar que os bebês sejam alevados, né? Eu não sei. Ui. Por que que eles colocam isso? Mas é igual na... Tá ruim pra parar aqui o celular. É igual na creche do Joaquim. Tem um rastreador nos bebês. E nas portas também, né? Então, bacana. Legal. Quer falar alguma coisa? Não. Qual que é o nome do bebê? Ainda não sabemos. Vocês acreditam? Que não escolhemos o nome do bebê ainda? Querem deixar a sugestão? Procuramos nome que comece com a letra M. Nome japonês, né? E o nome brasileiro pode ser qualquer um que vocês sugerirem aí. Lembrando que é do sexo masculino. Mais uma vez falando que é um bebezinho homem. Amor, os inscritos podem dar sugestão de nome? Pode. Olha que pezinho gelado, papai. Olha o pezinho gelado. Tsumetai. Que que você faz? Dorme. Mama na peitolinha. E dorme. Pega na peitola. Você mama nenhuma, Joaquim mama não. E o papai mama onde? Mama. Mama. Ontem tava bonito esse bigodão. Não, pode falar. Bigode, responsa. Esse bigode é? Pra comemorar o nascimento. É, pra comemorar o nascimento do bigode. Muitos vão dizer que é pegar rapaz. Mas não é. Esse bigodão aqui faz sucesso. Tá bom. Vídeo rápido aí. Obrigado. Forte abraço. Davi. Bebê. 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 E a mamãe. E a mamãe direto do hospital de Uata. Fui. E a mamãe direto do hospital de Uata. E a mamãe direto do hospital de Uata.